Oi gente, mais um vídeo para vocês e este vídeo gente é o terceiro mês-versário da Sofia é o mês-versário de três meses e já está aqui tudo pronto não deu para me filmar mostrando a arrumação porque eu já estava atrasada, ninguém merece gente, ainda falta eu fazer os brigadeiros na colher, colocar lá, já está pronto, falta só colocar gente, como o mês-versário da Sofia de três meses está sendo em agosto e agosto é o mês dos pais que tem o dia dos pais, então vai ser baseado no que? No mês-versário em homenagem ao papai mês-versário, gente, do dia dos pais, ó, baseado, um bigodão ali pendurado, baseado no dia dos pais esse painel, gente, me salvou, a Neide lá da igreja me emprestou tem aqui o número três em bis que eu fiz esse bolo, gente, poderia ficar melhor se o biscoito de chocolate tivesse mais mas eu comprei dois pacotes e acabou não dando para ficar tudo juntinho mas, gente, eu que fiz esse bolo, eu não estou acreditando que eu consegui fazer um bolo de chocolate com confete tudo de bom e eu vou deixar na descrição, gente, a receita deste bolo ai, gente, olha só, caiu, coloquei de volta então, este mês de agosto, comemoração, dia dos pais, homenagem ao papai da Sofia tudo de bom que ele merece, gente, tem sido um paizão ajudado muito então, gente, é assim, é um mês-versário simples, gastando pouco, dá para fazer é porque muitas pessoas falam assim, ah, eu não vou fazer porque muita gente faz mês-versário como se fosse um aniversário, gente se eu tivesse condições, é claro que eu faria isso também mas como eu não tenho condições, então nós temos que improvisar tentar fazer da melhor forma possível para gastar menos e poder fazer todos os meses o primeiro mês, o mês-versário, eu encomendei um bolo porque eu estava de resguardo não deu para me fazer, mas os outros meses eu pretendo fazer o bolo porque é bom que eu vou virando boleira, gente usando meus dons culinários, tudo de bom não é perfeito, né, mas, gente, olha que bolo chique, fala sério, né tomara que tenha ficado gostoso também então, daqui a pouco, meus amigos estarão chegando, minhas amigas da faculdade fala, oi, Mayra, olha quem já chegou aqui olha quem, gente, olha como ela está linda olha a Mayra lá atrás, amiga amiga da faculdade agora é amiga para sempre tudo de bom dá um oizinho aí, amiga oi, gente e essa daqui é a Sofia fala, eu estou linda eu estou linda, ela quer olhar para a Mayra é, ela deve estar pensando, quem que é fala, ela já veio ver você olha, gente, que lindeza que lindeza fala, oi eu estou fazendo três meses gente, chegou os amigos aí o Lucas a Dai a Dai, esposa do Lucas Lucas, esposa da Dai a Mayra e a Ana Clara linda e a Sofia está lá dormindo no colo do papai o homenageado tudo de bom e, gente, olha agora está aqui as bolinhas de coração para enfeitar mais o número 3 e uns brigadeirinhos de colher tudo de bom e aqui, gente o presentinho que a Sofia ganhou da Dai vamos ver agora o que é ae quem que fez essa música? a tia Dai canta aí, canta eu canto e você dança você está de maneira de fazer quem é essa menina a Sofia ganhou que lindo olha que lindo quentinho ó viu quentinho lindo gente, olha o que a Má deu que lindo o presentinho para a Sofia é um chocalho já é de zero mês ela já pode brincar gente eu ganhei também presente olha que tudo para mim voltar a ler eu estou lendo mas eu estou lendo coisa sobre maternidade gente olha o que eu fiz de salgado cachorro quente carioca ó carne moída salsicha tudo de bom massa de tomate eu vou deixar na descrição a receita e o pão de cachorro quente ó só cortar e colocar um molho tudo de bom, né? gente tá bom cachorro quente? tá gostoso? muito bom e aí tá aprovado Lucas? show de bola e olha quem já tá acordando tá nada tá dormindo ainda o suco tá aprovado se eu não quer comer cachorro quente, né? não, não mas ela vai despertar gente, o mês Bessaro em homenagem ao Dia dos Pais como é o mês que é o Dia dos Pais então vai ser o mês Bessaro baseado no Dia dos Pais e quem é o Pais da Sofia? é o Pais do Pais do Pais do Pais é o Pais do Pais do Pais do Pais é a cara deles parece, gente? é a cara deles deixa o comentário parece com o Pais ou parece com a mamãe? eu acho que é é o papai aí parece comigo todas as meninas parecem com o pai e todos os meninos com a mãe a voz da sabedoria falou tudo agora então, gente então, assim ele merece muito essa comemoração no mês Bessaro da Sofia de três meses o papai merece que tem sido um paizão ajudado muito em tudo cuidado da Sofia tem sido o parceiro ajudando em tudo tudo, tudo, tudo mesmo vou nem falar muito senão eu vou me emocionar aqui mas, obrigada, amor por ser tudo que você está ajudando em tudo participou desde o início de quando a gravidez foi planejada participou desde o início filma mais um pouquinho espertinho oh, mas eu esqueci eu vou revelar uma câmera, garota vocês estão na calma que está embaixo a Maia mas ela já está acostumada não divulgando Maia Souza Maia Souza tem que tomar cuidado no que fala aqui inclusive cuidado em três psicólogos então gente eu estou muito feliz com o esposo maravilhoso que eu tenho o papai da Sofia um paizão tudo de bom né filha olha lá e o da Sofia de três meses três meses parece comigo né gente olha Lucas ai Ana Clara Ana Clara é a sobrinha é aí que chique olha tá quietinha quietinha tá quietinha ai gente quietinha quietinha boa noite gente olha aqui as três mosqueteiras gente essas minhas amigas que estudou comigo cinco anos na faculdade agora amigas para toda a vida tudo de bom essas aqui foram as primeiras depois do meu esposo é claro elas foram as primeiras a saberem que eu estava grávida da Sofia a minha mineira a Dayane foi um mocão a chorar tem que se apresentar né senão como é saber quem é quem aqui meu nome é Dayane não vou falar minha idade não pode deixa eu fala alguma coisa para a Sofia ver futuramente e hoje a gente veio prestigiar o terceiro mês da Sofia desejamos muita paz muita saúde que cresça nos conhecimentos do Senhor no caminho na palavra de Deus que seja uma criança abençoada e que já traz muita alegria para os pais para todos nós e hoje estamos aqui acho que ela está gostando tá gostando e que Deus abençoe muito que ela cresça com muita saúde e nos caminhos e nos caminhos do Senhor acabou e agora olha lá ainda sobrou bolo é doce para a gente comer tudo comer tudo comer tudo é parece que a mamãe parece que a mamãe gente ninguém merece eu coloquei o bigode gente de cabeça para baixo ai ninguém merece do jeito que está sabe o que está parecendo? a malévola ai ninguém merece e ai gostaram do mês adversário da Sofia? se gostaram deixe o mês adversário de 3 meses dê um like ai dê uma curtida ai e deixe um comentário também falando o que vocês acharam e gente o próximo vai ser qual tema? hum surpresa eu não vou falar gente e também vocês que ainda não se inscreveram no canal não se esqueçam gente de se inscrever no meu canal apertar o sininho para receber as notificações dos vídeos tá bom? e me acompanhar também nas redes sociais no facebook no instagram um beijo a todos e fui